Fala pessoal! Bom ou não? Estamos aqui hoje mais uma vez no nosso canal Aprendi com Papai e hoje para que a gente possa discutir sobre uma questão muito importante. O nosso tema de hoje é a Amazônia. Por que a Amazônia é tão importante assim? Por que a gente tem discutido tanto sobre as questões ambientais envolvendo a Amazônia? E por que tem tanta discussão recentemente sobre a questão do desmatamento? O nosso vídeo de hoje é para mostrar para vocês qual é a importância da nossa floresta amazônica e, claro, não sou eu quem vai falar disso hoje. Para tratar sobre esse tema estamos com um reforço muito especial. Eu chamo para vocês o nosso convidado que vai contar tudo sobre a floresta amazônica, que é o Léo Miranda do canal Mundo Geográfico. Já peço, inclusive, para que você se inscreva no canal Mundo Geográfico e não se esqueça também de se inscrever aqui no Aprendi com Papai. Fala tudo para nós sobre esse tema, Léo. Bora? O que o desmatamento na Amazônia afeta na sua vida? A floresta amazônica é a maior floresta tropical do mundo. Não é a maior floresta do mundo, porque a maior floresta do mundo é a taiga siberiana. Está localizada ali no norte da Rússia ou na maior parte do território russo. Ao mesmo tempo, a gente tem que lembrar o seguinte, a floresta amazônica tem uma importância ecológica e climática enorme. Ela presta grandes serviços climáticos e ecológicos para o nosso país, para a América do Sul e para o continente americano. Um dos principais serviços ecológicos e climáticos prestados pela floresta amazônica tem a ver exatamente com a sua grande umidade ou a grande umidade por ela gerada. Sabemos que a associação entre a alta temperatura equatorial e, ao mesmo tempo, a grande quantidade de vegetação que nós temos nessa área, produz uma enorme evapotranspiração, que nada mais é do que a evaporação dos recursos hídricos superficiais e, ao mesmo tempo, a transpiração vegetal. Essa umidade amazônica é que é responsável pela formação de chuvas convectivas, chuvas intensas, mas, porém, bem curtas, que acontecem principalmente no verão nessa região, mas que também estão associadas a outros lugares do Brasil. Ao mesmo tempo, a gente tem a umidade que é traseira do Oceano Atlântico pelos chamados jatos de baixos níveis, que são popularmente conhecidos como rios voadores. Essa umidade dos rios voadores acaba sendo rebatida na Cordilheira dos Andes para a região sudeste e chega aqui na região sudeste, principalmente nos meses de verão, contribuindo para uma intensa formação de nuvens e chuva convectiva e que acaba contribuindo para o abastecimento de usinas hidrelétricas dos seus reservatórios, acaba contribuindo para o abastecimento dos rios, que vão abastecer as cidades, de onde é retirada a água para abastecer as cidades, bem como também contribui para a atividade agrícola. A produção agrícola depende bastante desse período chuvoso. Então, à medida que nós desmatamos a floresta amazônica, consequentemente, nós estamos diminuindo a quantidade de umidade gerada pela floresta e, ao mesmo tempo, a quantidade de umidade que é trazida da floresta em direção à região sudeste pelos chamados rios voadores ou jatos de baixos níveis. Então, na prática, o desmatamento na Amazônia vai comprometer ou pode comprometer e já está comprometendo a geração de energia elétrica através das hidrelétricas, uma vez que, com menos chuva, eu tenho ali menor precipitação e, ao mesmo tempo, tenho menor abastecimento dos reservatórios. O segundo ponto, com menos chuva, a produção agrícola tende a diminuir, o que prejudica não só a produção de alimentos, mas também a produção de comodos agrícolas, que são produtos agrícolas de exportação, como a própria soja. Ao mesmo tempo, a gente sabe que esse desmatamento na Amazônia acaba gerando outros impactos, uma vez que a floresta é uma grande captadora de CO2 da atmosfera. Ela retira toneladas de CO2 todos os dias da atmosfera. Quando nós desmatamos a floresta e, principalmente, quando nós queimamos a floresta, nós estamos contribuindo para o aumento da concentração de CO2 da atmosfera de duas maneiras. A primeira é porque, ao retirar a floresta, eu estou comprometendo a fotossíntese, que é exatamente o processo bioquímico pelo qual nós temos a retirada do CO2 atmosférico. Ao mesmo tempo, ao queimar a floresta, nós acabamos produzindo material particulado e, ao mesmo tempo, contribuímos para aumentar a quantidade de CO2 da atmosfera. Então, essas duas consequências acabam trazendo não só poluentes em maior quantidade e fulis em maior quantidade para a região sudeste, como também gera CO2, que é um gás que está contribuindo, ou que contribui para o aumento da temperatura global. Uma outra questão que a gente tem que pensar é que os rios amazônicos ou as reservas hídricas amazônicas dependem da floresta. Então, retirar a floresta significa reduzir a precipitação nessa área e, consequentemente, reduzir a quantidade de água que infiltra no solo, abastece os aquíferos e, ao mesmo tempo, os rios. E, por último, o desmatamento da Amazônia faz com que os solos sejam mais erodidos, porque a floresta removida acaba desprotegendo o solo, ou esse processo acaba desprotegendo o solo, aumentando a taxa erosiva, aumentando o assoreamento dos rios amazônicos. Então, você está vendo que o desmatamento da Amazônia afeta a sua vida diretamente? Valeu, galera! Um abraço para vocês! Tchau, tchau!